Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje o tema é kit de mixagem da JS Music. Como de costume aí nos vídeos vocês sempre estão vendo esse kit aqui, notebook, interface e mesa de som, tá? Mas a JS Music também tem um kit de mixagem profissional de DJ da Pioneer, tá? E é o que a gente vai estar conhecendo hoje, tá bom? Mas já aproveitando aqui, quando eu uso esse kit aqui, o sinal do meu notebook passa pela interface e vai para a mesa, né? Geralmente eu faço o ajuste na mesa, que eu quero o ajuste final na mesa e aí eu só regulo o volume aqui, ó, na minha saída de volume da placa de áudio, tá vendo? No caso aqui está indo até um 0 a 2 ali, entendeu? E eu venho e abaixo aqui o volume, ó. Vou abaixando o volume e vou erguendo na altura que eu quiser, tá? A mesa já está regulada no volume total final que eu desejo na minha festa aí. Então eu vou aumentando ou aumento o volume. O volume final aqui é o volume final da minha mesa pré-definida, tá? Mas além desse kit aqui também, que eu mais uso é esse aqui, eu também tenho o kit de mixagem da Pioneer DJ, tá? No caso, quando eu uso o kit de mixagem, também uso a minha mesa Bellinger, tá? Porque eu também ligo dessa forma aqui. Os dois cabos P10 são ligados dessa forma aqui. Então eu só não uso isso aqui. Em vez de usar isso aqui, eu uso o kit de mixagem. Vamos lá conhecer ele. Aí galera, olha o meu kit de mixagem aí. Eu conto aqui com dois CDJ 900, tá? Para quem já conhece, não é o Nexo, tá? É o 900 mais simples que a Pioneer tem, tá? O mixer é o DJM 750K e o processador de efeitos RMX1000, tá? Eu uso dois monitores aqui ativos da Pioneer DJ, ou Pioneer DJ, né? Como também alguns falam aí. Vamos ver atrás dele aqui. São 5 polegadas, tá? Sempre eu trabalho aqui o monitor na metade do volume aqui fletado aqui na frequência. São monitores que dão uma presença de grave, média e agudos muito bacana, tá? É claro que eu não vou levar eles na hora que for tocar alguma coisa, né? Só para ter uma referência, se você quiser organizar uma pré-festa, né? É isso aí. Então no caso aqui, a saída, que está saindo do mixer, vou colocar aqui, flash. Eu conto que esse cabo aqui, que é da Monster DJ, tá? Na outra ponta dele é um XLR, né? No caso aqui é P10. Então, em vez de eu ligar no monitor, né? No caso, estou ligando as duas saídas do mixer nos monitores, eu ligo na mesa de som, tá? Como aqueles cabos azul, que vocês viram agora um pouquinho aí. Aqui atrás do mixer, a saída é aquela ali, ó. Aqueles cabos ali. Roxo e azul. Tá vendo? Com um tracinho laranja. Esses cabos aí da Monster DJ. O restante de cabo aí, P10, RCA, acilaranja, vermelho, é tudo da Teste Toast. Assim como os Knobbs, também do mixer aqui, tá? Os Knobbs do mixer aqui. Original não são esses, tá? Nem o dos faders aqui. Eu troquei eles, coloquei colorido, para ficar mais bacana aí, por conta das luzes que o RMX1000 proporciona, dos pendrives e dos cabos, entendeu? Para ficar mais da hora. Mas o original seria quase semelhante a esses aqui, da entrada de microfone, tá? Aqui no CDJ, a gente conta com três etapas aqui, tá? De loop, entendeu? Temos três escalas aí de loop. Temos o jog, tá? Uma pergunta muito aí, que o pessoal perguntou muito. Cara, não é que o pessoal está fazendo scratch lá, entendeu? Já vem o efeito dentro do scratch? Não, porque você tem que inserir o CD ou o pendrive para você estar fazendo scratch. Geralmente, aquele pessoal que usa, entendeu? O scratch, ele já tem o samper já referente ao scratch, né? No caso aqui, eu tenho uma música que tem entrada aqui, ó. Não é um efeito de scratch. É um cara cantando, entendeu? Mas dá para simular um scratch, tá vendo? Ali o meu vinil já está acionado. Quer dizer que o vinil está pronto e apto a fazer um scratch. Vamos simular um scratch para vocês verem aqui, ó. É isso aí, pessoal. Entendeu? Fica difícil eu fazer as coisas aqui, porque eu estou com uma mão filmando e a outra mão tem que fazer as coisas. E fica meio difícil. Hoje eu estou sem auxiliar aqui, mas beleza. Vamos aí. Vamos soltar uma música aqui. Sempre quando for mixar a música, é importante também, entendeu? Acho que todo mundo sabe disso aí. Sempre trabalhar com o mesmo BPM, entendeu? Sempre trabalhar com o mesmo BPM. Mesmo tendo aqui, entendeu? O acionador de tempo que você pode acelerar o BPM ou desacelerar o BPM, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. No zero é normal. Sempre é bom ter referente a mesma música do outro lado para vocês sempre fazer um mixagem legal. Vou também brincar, ó. Agora eu vou ali no Colorfax aqui, tá? Que é os efeitos aí que tem o mixer. Vamos acionar alguns efeitos para vocês verem aí como é que é. Mano Jete. Só explicar aqui. Quando eu girar esse Kinov para o lado direito, vou ter os efeitos na frequência das altas. Quando eu girar para a esquerda, vou ter efeito nas frequências baixas, tá? Uma deba. O Kinov Kroo! Fiu! Só apertar esse carinha aqui, ele vai adicionar eco. Além desses efeitos aqui, a gente tem esses aporrados e efeitos aqui. A gente tem lá delay, eco, espiral, reverb e trance, filter, flanger, phaser, robótico, vinyl break, slip roll, roll, heavy roll e esse carinha que tá acionado. Quando acionado, quando a chavinha estiver acionada nesse cara aqui, o mixer, ele tá passando toda a importância de efeitos para a MX-1000. Entendeu? Então se eu girar aqui ó, ele vai selecionar o efeito já. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui no filtro. Aqui eu tenho o ganho de volume. Vou deixar no zero. E aqui eu aciono o efeito. No caso lá tá no filtro, tá? Aumentar o volume. Acionei o volume. Vou deixar dessa forma aqui. Metade o volume acionado pra vocês verem. Que ainda eu tenho que modular a escala aqui do efeito que eu quero. Quanto mais eu baixo, mais curto será a minha escala do efeito. Vamos ver o outro aqui. Vamos ver o roll. Vamos escolher a escala pra ele aqui. Metade o volume. Vou acionar o volume. Viu que travou? Travou no 1 barra 1. 1 barra 2. Posso tirar o efeito. Se você quiser deixar aqui, também dá pra fazer assim ó. Vou falar com a MX1000. Aqui no MX1000, o bacana dele é que ele tem efeito nessa parte. Tem efeito aqui embaixo. E tem esse banco de efeitos aqui também. Então tem muitos efeitos, tá? Então pra gente acionar ele aqui, já tá acionado ali no SND. Que é o SND Return aqui do mixer, tá? Então o mixer tá entendendo que esses efeitos aqui estão inutilizáveis. E que o MX1000 vai mandar agora no pedaço, tá? Então eu tenho que acionar aqui o botão, tá? Vamos falar desse cara aqui primeiro. Esse cara é legal, porque eu consigo fazer efeito grave, médio e agudo separado. Entendeu? Vamos aumentar aqui o volume, tá? Daqui, esse e esse aqui, vocês podem ver que tem duas palavrinhas. Put barra ADD. Transroll Gate Drive. Entendeu? Então se eu girar ele pra cá, eu vou ter um efeito e pra cá eu vou ter outro, tá? Só não o Isolator. Isolator é o quê? Ele corta o grave e o médio e agudo e adiciona também grave e médio e agudo, tá? Vai entrar um pouquinho em volume pra gente ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E roll. Vamos aqui com os efeitos. Vamos colocar aqui um crush. Posso adicionar eco ou alimentar mais efeito, tá? Vamos só colocar o efeito, só. Ó, galera, pra vocês verem aqui, ó. Às vezes, galera, às vezes você tá com a outra mão ocupada, ó, mixando aqui, fazendo, escolhendo alguma coisa, mixando a música aqui e tal, e você quer tirar esse efeito aqui. Às vezes tem que vir aqui e fechar aqui, ó, pra que o efeito acabe, né? Então tem um esqueminha aqui que é muito bacana, que é o release effects, tá? Então eu posso parar esses efeitos em backspin, eco ou vinyl break. Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos fazer uma simulação aqui. No caso tá lecionado aqui, backspin. Vamos fazer uma simulação aqui, tá? Vamos ver agora com eco. Vinyl break. ECHO Backstem Vou baixar um pouco o volume aqui Aqui no AMX1000 a gente também conta com um banco de Sampers No caso aqui eu tenho o Kick, tenho o Snare, tenho o Clap e tenho o Hit Hat Sem querer eu bati aqui, entendeu? Então a gente também conta com esses Sampers aí Então aqui eu tenho o Kick, o Snare, o Clap e o Hit Hat Além desses caras aqui eu consigo adicionar Sampers, entendeu? Porque eu tenho um cartão SD aqui, tá? Colocado na máquina, 2GB tem aí Mas 2GB é muita coisa pra Sampers aí Então cabe Sampers pra caramba Então tem aí um banco também de Sampers Se eu quiser adicionar o meu Sampers eu também consigo colocar E às vezes de dar Kick ele vai falar uma frase ou vai tocar uma música e tal Então a gente também pode tocar Às vezes a música tá rolando e a gente começa a apertar aqui Ou a gente gravar isso aqui e fazer tocar Aí o que a gente quer Um exemplo aqui Isso, ele vai seguir o BPM, ele no caso tá automático E você pode diminuir isso aqui e aumentar De acordo com o que a música tá tocando ou em manual Entendeu? E aqui eu paro Da hora, né? Temos também o Roll aqui Vou colocar uma música aqui Passar um pouquinho pra frente Aqui a gente também consegue Fazer um loop aqui É isso aí galera O vídeo já deu 16 minutos Eu não consegui explicar Nem 15% De tudo que tem pra oferecer aqui nesse kit mixagem É muita coisa pra gente falar num vídeo só Entendeu? Vai ficar muito grande esse vídeo aqui Entendeu? Acho que um vídeo de duas horas eu conseguiria explicar Fino a fino aí O que cada aparelho faz Entendeu? Mas já deu pra ter uma noção É que dá pra brincar com força Tá? Me desculpem aí Porque eu não tô conseguindo fazer as coisas direito Porque eu tô com uma mão filmando E a outra tentando mexer pra vocês aí Tá? Eu tô sem auxiliar hoje aqui pra filmar Entendeu? Então tá meio difícil pra mim aí Mas deu pra vocês terem uma noção aí Do kit Tá? Quem é DJ sabe É gostoso ter um kit desse pra você brincar Entendeu? Pra você se divertir Você se diverte muito na festa E outra Ajuda muito A você Embaraçar uma música com a outra Entendeu? Mixar uma música com a outra Fazer brincar Entendeu? E é isso aí pessoal É muito divertido Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer outro vídeo Tá? Trazendo especificamente O que esse cara faz O que esse aqui faz Pra que serve o CDJ Tal Quais as funções que tem Tudo mais Um vídeo específico de cada um Porque dessa forma aqui A gente vai ficar falando 3 horas E eu não vou parar de falar O tanto de informação que tem Pra falar desse kit E olha que Esse kit aqui da Pioneer É o mais simples que tem Tem kit mais Dificultoso Mais explicativo Com muito mais vantagem ainda Entendeu? Mas é isso aí pessoal Espero que tenham gostado aí Do vídeo Tá? Não deu pra mostrar muita coisa O vídeo já deu 18 minutos aqui já Então vai ficar muito grande Tá? Então é isso aí galera Fique com Deus Até o próximo vídeo aí Valeu galera Fui! Fique com Deus 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 Tchau, 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 tchau